Mude, tente mudar, cabeça pra cima Gente, esse é sempre o meu momento gostoso do dia, né? O momento onde a gente pode estar juntos aqui pra falar sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia Temas que nos alertam pra questões que precisamos olhar e que nos fazem refletir Podendo nos garantir aí viver a vida plena e abundante que o próprio Senhor Jesus preparou pra cada um de nós Muitíssimo obrigada pela sua companhia, por permitir que a gente entre na sua casa pra conversar com você E que também você possa interagir com a gente, dando sua opinião, mostrando que você tem sido efetivamente abençoado Pelaquilo que fazemos aqui na Rede Boas Novas de televisão e pelo que tratamos aqui no Cabeça Pra Cima É sempre uma honra pra mim poder contar com a sua audiência e com a sua companhia a cada dia Que Deus abençoe cada um de vocês que tem estado conosco e que tem participado conosco aqui no Cabeça Pra Cima E muito obrigada também a você, meu querido semeador de Boas Novas Você que tem entendido o nosso desafio e mais do que isso, entendido a nossa missão De divulgar o amor de Jesus, de levar esse amor a todas as pessoas É por isso que você tem escolhido a Boas Novas pra ser um dos lugares onde você semeia É por isso que você tem alocado tempo pra orar por nós, abençoar as nossas vidas e interceder Pra que o nosso trabalho aqui, ele possa fluir e alcançar tantas pessoas A você, querido semeador, que faz diferença no nosso dia a dia O nosso efetivo agradecimento pro Senhor Jesus Ele que conhece o teu coração Possa te abençoar, possa te honrar e possa atender os desejos desse coração E vale repetir, se ele não atender, não fica triste Ele sabe o que faz E se ele não atender, ele tá sempre fazendo o melhor pra você Você crê nisso com certeza, não é? Muitíssima obrigada pela companhia de todos vocês Nosso tema de hoje é um tema inspirador Eu acho que é um tema que se aplica, né? Um adjetivo que se aplica muito bem ao que vamos conversar no Cabeça Pra Cima de hoje Porque, sem dúvida nenhuma, ser servido é muito bom Quem é que não gosta? Prazeroso, confortável E todos nós gostamos de ser servidos Contudo, melhor do que ser servido é, sem dúvida nenhuma, servir E é o próprio Senhor Jesus que nos exorta a esse respeito Mais do que exortar, ele nos dá o exemplo Foi ele mesmo que falou Gente, acorda, eu tô aqui pra servir E não pra ser servido Se ele diz isso, o que nós devemos dizer? No Cabeça Pra Cima de hoje, nós queremos apresentar pra você Pessoas e projetos que têm dedicado tempo e energia Pra cumprir a ordem do mestre Começamos com o nosso informativo As denominações evangélicas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo Têm uma participação ativa na comunidade onde estão estabelecidas Com trabalhos desenvolvidos para ajudar e beneficiar pessoas Dentro dos princípios ensinados na palavra de Deus Elas têm mostrado o seu papel importante na sociedade Segundo a Bíblia, a justiça social faz parte da missão da igreja Ajudar aqueles que necessitam, às vezes com iniciativas simples Pode mudar totalmente a vida das pessoas Com um sorriso, um abraço, alguém que os ouça Seja com um prato de comida ou uma muda de roupa Igrejas de todo o país têm procurado fazer a diferença E apoiar os necessitados Seja com um apoio moral ou financeiro É isso aí, né? Muitas vezes a gente tem olhado para essas questões E graças a Deus, muitas igrejas têm se levantado Para cuidar de pessoas também praticando ações sociais O nosso tema de hoje é igreja e ações sociais E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio O Rodrigo Basto O Rodrigo é pastor, empresário e faz parte do projeto Dia do Serviço Coisa boa! Muito obrigada por estar aqui com a gente Obrigado Celeste, para mim é um prazer E poder falar aqui em servir pessoas e ajudar pessoas a avançar e receber mais de Cristo Jesus É isso aí, né? Muitas vezes a gente ouve questões, né? O papel da igreja não é a ação social O papel da igreja é pregar o evangelho, né? E eu acho que isso é alguma coisa sobre a qual a gente deve conversar um pouquinho hoje aqui também Tá bom? Obrigadíssimo por estar aqui com a gente Também conosco o Anderson Leite O Anderson também é pastor E ele é o fundador e presidente do Instituto ID Muitíssima obrigada Eu que agradeço a chance de falar sobre o trabalho das igrejas nas comunidades E principalmente tratando de pessoas que estão abaixo da linha da miséria Isso é o ID, inclusão e desenvolvimento pelo esporte Isso, eu ia perguntar agora, o que é o ID, né? O que é o Instituto ID? Na verdade tem um duplo sentido, né? É o ID de Marcos 1615 Porém, por conta da má fama de algumas igrejas e ONGs A gente teve que transformar em sigla Aí virou ID, inclusão e desenvolvimento pelo esporte Mas bacana, né? Porque você olha e já tem aí esse positivo duplo sentido, né? E quando você começa a olhar por dentro o que essas letras significam Também vai estar falando do evangelho Vai estar falando do evangelho, né? Eu acho que esse é um, eu vou chamar de preconceito Que a gente precisa quebrar De entender que quando a gente está fazendo o bem Quando a gente está fazendo ação social A gente também está pregando o evangelho De verdade Cada vez eu me convenço mais de que era assim que Jesus fazia, né? E a gente só tem que seguir o modelo, não é verdade? Só tem que seguir o modelo Mas quero ainda apresentar para vocês a Vanessa Beck Vanessa é professora E ela também é coordenadora de inclusão de crianças com necessidades especiais No Instituto ID Muitíssima obrigada pela sua presença Honra é minha, Celeste, muito obrigada É um prazer a gente trabalhar com criança Criança abaixo da linha da miséria mesmo Retirar pelo amor Construir, que é o nosso futuro, né? Verdade As crianças são o nosso futuro Verdade E se a gente fala que Eu vou chamar crianças Que elas são consideradas O que a gente de forma distorcida chama de crianças normais, né? Crianças que não tem nenhum tipo de problema Não tem nenhum tipo de necessidade especial Estarem abaixo da linha de miséria Se já é triste A gente ter crianças com necessidades especiais Não, o deficiente é duplamente Que requerem mais atenção Que requerem maiores cuidados Estarem também nessa situação É de fato É praticamente inexistente na sociedade Na verdade é essa Verdade, verdade E ter alguém que olhe para elas Na verdade é amor total, né? Amor total E só Jesus mesmo Para levantar e criar isso, né? Esse amor dentro da gente De poder pensar e dedicar tempo Por exemplo, para um trabalho como esse Parabéns de verdade Pelo trabalho de vocês E eu queria mesmo começar Conversando com vocês Sobre essa questão Da importância desse serviço Prestado ao próximo Porque, como eu disse ali na abertura Verdade, todos nós O que a gente quer mais é ser servido, né? É bom Todo mundo gosta, né? De ser servido Mas quando chega na hora de servir Muitas vezes Alguns têm até a arrogância de dizer Não, pera lá, eu não E Jesus Ele nos dá o exemplo Aliás, é uma Uma bofetada Quando ele diz aqui para a gente, né? Ele diz Gente, olha só Eu vim para servir E não para ser servido E olha que ele foi criticado Até ele foi criticado por isso, né? Porque Ele estava servindo Eu acho até interessante isso Que quando Jesus Em João 13, né? Que ele termina a Santa Ceia Ele fala Então agora que vocês reconhecem Realmente que eu sou o Messias Eu vou ensinar para vocês O que que Quando você estiver numa posição de alto De grande destaque Vou ensinar o que vocês têm que fazer E ali ele tirou as vestes, né? Singiu-se com aquela toalha E serviu a todos E acho que hoje a igreja Tem que entender essa importância, né? Às vezes tem igreja que não faz Não se interessa por missões mais Não se interessa mais por ação social É mais uma igreja que quer que as pessoas Entrem na igreja e serem servidas Do que propriamente aquilo que você havia dito De servir a comunidade, né? Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também Verdade, verdade E dentro desse conceito, né? A gente ainda ouve Muitas igrejas tirando o time de campo Na prestação de serviço Porque coloca sempre como Pano de frente E eu não estou dizendo que não é A gente tem que entrar na forma, né? Mas como pano de frente De que o papel da igreja não é ação social O papel da igreja é pregar o evangelho, né? Como é que essas coisas se ligam? A nossa geração, ela vive Um desafio Porque a palavra está se cumprindo E a segunda carta de Timóteo Capítulo 3 e 4 Fala que nos últimos dias Sobreviriam tempos difíceis Onde o homem seria amante de si mesmo E fala também sobre O abandono da sã doutrina E as pessoas se voltariam às fábulas Então hoje o que a gente tem muito É a igreja fábula Contadores de histórias A gente vê que hoje os profetas são milionários Carros importados Os missionários são pobres Mas morras, cisternas secas É o que a gente vive Então estar nessa geração É um desafio Porque graças a Deus a palavra está se cumprindo Daqui a pouco Jesus está às portas Mas também a palavra está se cumprindo Então se cumprir a palavra Ela tem a face boa e a face ruim A face ruim é que a gente vai conviver Com uma igreja de fábulas Uma igreja carochinha O cara sobe no altar E conta uma história E ele abre Aspas Empresas ao invés de igrejas Com visão de evangelho Jesus dentro das igrejas hoje Ele é um mero coadjuvante As estrelas são os pastores E seus altares E a missão de fato Que atende pessoas Ela está abandonada Eu falo isso até por nós Nós estamos no Jardim Gramacho Que é uma realidade assim Muito cruel Eu trabalho em outras comunidades também Mas em nada se assemelha Ao que a gente convive lá diariamente Então é complicado É verdade O que a gente louva a Deus É que embora esse tipo de igreja Que você se refere Elas estejam de fato proliferando Mas a igreja de Cristo Ainda se faz presente E a gente tem igrejas Que tem efetivamente Entendido o seu papel Tem estado aí pregando a palavra Tem cuidado de pessoas E vocês aqui são exemplos disso Tem entendido O que é efetivamente O Evangelho de Cristo Há uma esperança ainda para as raízes Com certeza Com certeza Essa certeza A gente não vai perdê-la De maneira nenhuma De maneira nenhuma Então vamos começar Vocês têm se voltado para isso Têm entendido Essa ordem do mestre E eu queria conhecer um pouquinho Os projetos de vocês Como é que eles se realizam Como é que é Essa questão De servir as pessoas Através das ações Que vocês têm feito Vamos começar Pelo projeto Servir Tá Então Nosso projeto é Na verdade A nossa igreja A Igreja das Luz das Nações Ela está inserida Num contexto de associações De igrejas globais Chamada ARC Que é uma igreja relacional Que surgiu uma associação Há muito tempo Nos Estados Unidos Onde igrejas Não querem Simplesmente Estarem Se relacionando Com igrejas De mesma denominação Então essas igrejas Elas se relacionam Independentemente Da sua denominação Independentemente Do seu pastor líder E esse movimento Dentro dos Estados Unidos Cresceu muito E a partir desse movimento Surge então O Serve Day O Serve Day É um dia de serviço Inserido nesse contexto Que iniciou-se no ano passado Em 2016 Na igreja Church of Highlands Em Alabama Liderado por pastor Chris Hodgman E esse movimento Era um movimento De atender A sociedade E servir Essa sociedade Então por conta disso Em 2016 Tivemos 300 igrejas No mesmo dia Foi dia 15 de julho também No dia 15 Servindo a comunidade E fazendo E levando o amor de Deus Que isso é o mais importante Então assim Buscando uma necessidade De cada uma das pessoas Então as igrejas Tinha uma maneira independente De poder fazer aquilo Que eles entendem Que é o melhor Por exemplo aqui Sei lá O Anderson participando Do Serve Day Ele pode chegar E pegar aquelas crianças Aqueles lutadores Promover um campeonato Ou algo assim E atender aquela comunidade Ou pegar aqueles alunos E servir aquela comunidade A gente está inserido O pacote que existe É o pacote de dizer Vamos servir Exatamente Não necessariamente Uma caixinha fechada Para dizer Vamos servir Assim Assim Dessa maneira A gente não tem isso Então o que vai acontecendo Dia 15 de julho Desse ano Nós estamos reunindo Igrejas no Brasil inteiro E também internacionalmente No mundo todo Para nesse dia Todas as igrejas Estarem servindo A comunidade Então por exemplo Lá nós da Igreja Luz das Nações Nós vamos ter Três projetos Um no Cesar Maia Onde nós temos um grupo lá Nós vamos reformar Uma creche Numa garça Vamos fazer uma ação De saúde bocal Para as crianças E na frente da nossa igreja A gente vai reformar Uma praça Atendendo a comunidade Mostrando que A igreja está aqui Somente para servir Então essa é a maneira Esse é o movimento Do Serve Day E é isso que Nossa igreja está inserida E junto conosco Tem uma série de igrejas Também aqui no Rio de Janeiro Que estão apoiando O projeto Bacana Eu já preciso ir Para o nosso primeiro intervalo Vou dar minha paradinha Eu volto E vou voltar ainda contigo Eu queria entender o seguinte Como é que vocês escolhem Por exemplo Essas atividades Esses locais Que vocês escolheram Se não é uma caixinha formatada Como é que vocês chegam À conclusão De que Essas são Por exemplo As melhores atividades Para serem feitas Neste ano Nesse tempo No dia do serviço Mas vamos para o intervalo Cabeça pra cima Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aqui hoje A gente está com convidados Que vão mostrar para vocês Projetos Ações Que são destinadas A servir As pessoas Isso não é um modismo Isso na verdade É um alerta Para que nós entendamos Que o verdadeiro evangelho Ele se preocupa sim Em servir as pessoas Porque isso a gente aprende Com Jesus Quero repetir O que ele mesmo disse Ele próprio Estava aqui Não para ser servido Mas para servir Então quando a gente Ama o próximo A gente está falando De serviço A gente está falando Dessas questões todas Só para não perder o gancho E aí Como é que vocês escolhem Essas atividades E esses locais Então A palavra de Deus diz Que é para a liberdade Que Cristo nos libertou Então assim É muito livre O que a gente quer É somente que as igrejas Entendam que existe Um projeto social E um projeto de impacto E que por conta disso A sua igreja Ela pode estar inserida Nesse projeto E atuar de maneira livre Que você possa entender O que é melhor Para a sua comunidade Para a região Onde a sua igreja Está inserida Então nós aqui A gente tem uma série De ideias Vamos supor Lá Juntamente com o pastor Timóteo Na nova igreja Filho do pastor Bené Nós estamos inseridos Onde? Ele surgiu uma ideia De nós atuarmos No César Maia E ele falou Olha, nós temos lá Uma creche Que nós apoiamos Nós servimos nessa creche Será que vocês não querem Trazer uma reforma Para essa creche? Então a gente Casou Uniu Duas necessidades Nós temos a mão de obra Ele tem o lugar Para ser reformado O lugar que a gente Pode atuar Então a verdade É que A igreja Ela só está Inserida nesse contexto Para poder agir E se nós Nós estamos unindo forças Eu acredito Que é para mostrar Para a sociedade Que a igreja Ela quer fazer a diferença No hoje Que a igreja Não está atrás De um templo Que aquela concepção De nós vamos A igreja Não Nós somos a igreja E nós estamos avançando O reino dos céus Isso que é mais importante O reino Não é um lugar geográfico O reino Ele é Quando nós conquistamos O reino Nós conquistamos Pessoas para esse reino Que é o que vai permanecer Então a ideia nossa É essa Nós vamos sair Eu sou de uma igreja Onde o meu pastor É missionário Pastor Felipe Murdoch Junto com a pastora René Murdoch Então assim Já implantou Mais de 500 igrejas Em todo o país E nós somos hoje Somente 4 ilãs Então a gente não tem Essa ideia realmente De plantar uma igreja De botar a nossa denominação E sim avançar O reino dos céus E poder contribuir Para que pessoas Vam aceitar Jesus E se render aos pés dele Pois é Esse conceito De aceitar Jesus Que é um conceito Muito interessante Quando a gente diz Aceitar Jesus A gente trazer Jesus Para ser efetivamente O senhor das nossas vidas E aí Esse caráter de Cristo Esses atributos de Cristo Eles começam A transparecer Nas nossas atitudes E a gente começa A fazer o que ele fazia A cuidar de pessoas Muitas vezes Quando a gente começa A pensar na história De Jesus O que a gente lembra Dos milagres Levanta e anda Então vê Fica sarado Ressuscita Alimentando as pessoas E a gente muitas vezes A gente ainda tem essa coisa De dizer Que é Não, mas a igreja Não tem que ser voltada Para obras sociais Não tem que ser voltada Mas as obras São Instrumentos São instrumentos Como é que surgiu O ID Então Eu sou Professor de artes marciais Do aula de judô De jiu-jitsu E No ano 2009 Gerou uma inquietação O Espírito Santo Ele começou a me incomodar Na inércia da igreja A gente percebe que A igreja Ela quer fazer o papel Do Espírito Santo Muitas das vezes E ela não faz exatamente O papel que ele foi confiado A igreja tem que amar A igreja não tem que Converter Nem convencer ninguém A igreja ama E o Espírito convence Do pecado Da justiça E do juízo Então a igreja Ela meio que inverteu o papel Porque é mais fácil É muito mais fácil Eu pedir você Para levantar a mão E ganhar a sua alma Do que Tratar do teu corpo Mas o meu papel É tratar do corpo E não me preocupar Com a tua alma Tua alma Compete É a prerrogativa Exclusiva do Espírito Santo E aí A igreja crescendo E eu era De uma outra denominação Hoje sou da igreja Batista Betânia Pastor Neio Barreto E lá a gente tem Um ensinamento Fantástico Nasceu para ser mestre É mestre E a gente Eu comecei a me inquietar Em 2009 Nessa inquietação Eu queria ir embora Para a África Ou para o Haiti Eu queria ir para o Sudão A exemplo de um filme Que eu assisti Do Sun Children Que fez orfanatos No Sudão E eu queria ir embora Para o Sudão Eu queria ir embora Dobrei o meu joelho E fui orar E pedi a Deus Na direção Disse que não aguentava Mais a igreja A igreja modelo Aquele modelo De vinde Clube Aquela coisa Eu já não suportava mais E o que eu tenho Nas mãos Eu sou professor De artes marciais E no meu tatame Ficava sempre cheio De jovens Que ouviam mais a palavra Do que em alguns cultos Shows E eu falei Vou montar um dojo Numa área miserável E vou conquistar amigos Porque se a gente pegar Exceto os clientes de berço Aqueles que são convertidos De fato Se converteram através De um amigo Então eu fui para a comunidade Para fazer amigos E não para fazer seguidores Da denominação A Ou B Ou D Ou daquele Cheguei no Jardim Gramacho Por pura imposição divina Eu queria ir para a África E Deus me falou Que a minha África Era Jardim Gramacho Que é a 10 metros Da minha casa E a 30 metros Aqui de onde nós estamos agora 30 minutos 30 minutos 10 minutos da minha casa 30 minutos de onde nós estamos Muitas vezes a gente acha Que a gente só pode fazer missões Indo para outro país Aqui a passaporte Pega a vista E o nosso campo missionário Foi apresentado pelo Senhor mesmo E a despeito da quantidade De igrejas que tem Então a gente percebe Que a presença da igreja Não quer dizer Presença do Evangelho Ali tem ali uma igreja Não necessariamente O Evangelho está sendo propagado E assim fui para o Jardim Gramacho Andei lá No meu primeiro dia Meu cartão de visita Foram dois traficantes Com arma na minha cara Me confundiram com um policial E lá tinha o tráfico Eu não conhecia o lugar Mas cheguei para servir E consegui me desvencilhar Desse episódio E aí procurei galpões Para montar o que nós temos hoje Hoje nós temos um CT Centro de Treinamento Para a formação de atleta De alto rendimento Então lá nesse espaço Nós já formamos Uma pentacampeã mundial De Jiu Jitsu Uma bicampeã Sul-americana de Jiu Jitsu Hoje a nossa equipe É a atual Heptacampeã Do estado do Rio de Janeiro Na Liga Fluminense de Jiu Jitsu Terceira melhor equipe No sul-americano de Jiu Jitsu São pérolas Diamantes Retirados do lixo E hoje Sonham não ser O garoto da atividade Com a 40 na cintura Hoje eles sonham Em ter a luva do UFC Ter a luva de um grande evento De ser campeão Como tem exemplos aí No meio da luta Aí chegamos lá E começamos Então a forma de propagação Do nosso Do evangelho de Cristo Através do nosso trabalho É fazer amizade Atendê-los nas necessidades E aí Até estava falando com o Rodrigo Ali no camarim Que a gente aprende com o Noemi Noemi Ela foi um exemplo Tão grande para Ruth Que Ruth virou para ela E disse Olha o teu Deus é o meu Deus O teu povo é o meu povo A despeito da maldição Que recaia sobre Ruth Que ela era moabita Então ela Teve amizade tão forte Hoje os meus atletas Tem em mim um amigo E eles querem o Deus Que eu sirvo E a gente percebe Que era isso mesmo Assim que Jesus Nos ensinou A tratar o evangelho Porque o evangelho É vida O evangelho É relacionamento Exatamente O evangelho É isso A gente fala tanto Em ser sal Em ser luz Em ser É o perfume de Cristo E eu entendo Que ser perfume de Cristo É isso E a gente poder Chegar Fazer diferença Resgatar vidas A ajudar pessoas Poder ajudar Essas pessoas A terem Dignidade Dignidade de vida Encontrar Dignidade de vida As pessoas Precisam pagar Alguma coisa Para participar Há nove anos A gente está lá Vamos fazer nove anos Agora Desde o primeiro momento Tudo lá é grátis Gratuito A gente passa Os sufocos Que a gente passa Mas o modelo O método Adotado Desde o primeiro dia É seguido até hoje Essas crianças Tem kimono Tem lanche Tem as competições Que não são baratas São federados Pela Federação Do estado do Rio de Janeiro No judô Confederados Confederação Brasileira De judô Temos atletas Nas seleções de base Sub-13 Sub-15 Sub-18 Formamos agora Um campeão brasileiro Na sub-21 Que já é Indo para a principal Então infelizmente Eu estava falando Com o Rodrigo também Nós somos o país Do futebol E do carnaval Se fôssemos o país Dos esportes Talvez não teríamos Tanta miséria Nas comunidades Teremos mais Chance De de repente Não só Termos pessoas Convertidas Ao evangelho Seriam convertidos Ao evangelho E teriam possibilidade De uma mudança No nível social Eu acho que Concordo contigo Ainda somos Eu acho que até Essa questão do país Do futebol Pelas decepções Que a gente teve Em algum momento Isso abala um pouco E o que a gente precisa É que pessoas se levantem Que pessoas se levantem Como você está fazendo Nesse momento E porque muitas vezes A gente fica fazendo isso A gente reclama Mas não se move Não sai do seu lugar Para fazer alguma coisa Então a gente pode dizer Que amar a Cristo É servir Começando a criar um dia Onde a gente vai Coloca as pessoas É simbólico Aquele dia Aquele dia não vai fazer A diferença Alguns dirão Porque tem gente Que só gosta de criticar É o seu start Mas é uma chamada De atenção É um movimento É começar um trabalho É um start É um movimento Sabe o que eu acho interessante Quando o Anderson faz E fala a respeito Desse projeto Que nós estamos inseridos Antigamente a gente fazia Ação social De uma maneira difusa Então ia em vários bairros Ia distribuir alimentos Em diversos locais E a gente passou a perceber Que não Que ação social É acompanhamento Jesus quando ele Viu o Zaqueu Ele não passou Para o Zaqueu Ele podia ter passado Para o Zaqueu E ter curado o Zaqueu E ter deixado Ele falou Não Zaqueu Hoje é o dia Deus estar na tua casa Então ele transformou A vida dele Então a gente só consegue Transformar a vida de pessoas Através de relacionamento Através de acompanhamento É isso que a gente tem descobrido E eu acho que é isso Que o Anderson tem feito A gente tem um lema A gente tem um lema No nosso instituto Que é Salvando o mundo Uma criança por vez É isso aí Então você não tem que ter pressa Tem que ter multidões Porque começar em uma Se você tiver início, meio e fim Talvez o fim seja brilhante A gente tirou a criança do tráfico Enfim Como é que você chega nesse projeto? A gente acredita que incluir, Celeste É muito mais do que pegar a criança E jogar dentro de uma atividade O incluir é o amar É o cuidar É o ouvir Ouvir a criança A gente sabe que o futuro Esses bandidos um dia Foram crianças Então a gente acredita que Investir nessa criança hoje Mas investir com amor Faz a transformação dela para o futuro O evangelho é começar em nós Então essa é a nossa visão lá dentro A gente resgata a criança Com amor Com a inclusão Ah, tia, hoje eu não quero ir para o tatame Eu não quero judô Mas eu quero conversar Mas eu quero tirar uma dúvida da matemática Eu quero música A gente está entrando com a música agora Dentro do instituto também Então são várias vertentes Que chegam Não só a criança Como a família A gente abraça as famílias também Abraça as famílias Aí vem a alimentação Aí vem o cuidado Ou atender um telefone Quando precisa conversar São muitas vertentes Dentro de um instituto Que a gente fala de luta Que fala de esporte Mas que a gente cuida Abraça E leva o verdadeiro Evangelho genuíno Verdade, verdade É porque na verdade Nós somos corpo, alma e espírito É uma coisa Tudo isso está interligado Então quando você cuida do corpo Você está também cuidando Da alma E você está cuidando do espírito Quando a pessoa se sente amada Ela pode sim Ela vai entender Ela vai entender esse amor Ela vai dizer Quem me ama A criança discerne Com mais sensibilidade Quem verdadeiramente ama Quem cuida Quem quer alguma coisa por ela É verdade Esse discernimento tem na criança É verdade É verdade Eu já preciso ir para mais um intervalo Vou dar minha paradinha aqui A gente volta Eu queria conhecer um pouco de resultados Algumas histórias Que vocês pudessem contar Como resultado Desse trabalho todo de vocês O trabalho que vocês estão fazendo E no dia do serviço Essa coisa de ajudar Na reforma da creche Ajudar na reforma da praça Quer dizer Coisas que Elas são feitas num dia Mas elas ficam Elas ficam para a comunidade Me lembra que elas são Dos atletas alemães Quando eles estiveram aqui no Brasil E eles chegaram E eles não vieram só jogar futebol Eles vinham com uma missão de futebol Mas eles fizeram total diferença No dia a dia De uma comunidade Aquela comunidade Jamais vai esquecer dos alemães E eu acho que esse é o propósito Que essas crianças Que essas pessoas Elas jamais esqueçam De que Jesus está ali Ele passou por ali Através de algumas pessoas Mas ele permanece Permanece na praça Na creche Na vida Na família Na vitória No jogo Isso é muito legal Vamos para o intervalo Pois é A gente Outro dia estava falando Sobre a questão do evangelho criativo E quando a gente hoje conversa Com esses jovens Com esses pastores aqui hoje A gente vê também Uma forma de evangelho criativo O evangelho sendo pregado Sendo levado Sendo ensinado para as pessoas Através de trabalhar as suas vidas De mover essas pessoas De fazer diferença De dar condições Isso é realmente extraordinário Extraordinário Quando vocês estão envolvidos Ou se dedicando A esse tipo de trabalho Vocês entendem que Fazer essas ações Que vocês fazem Tem alguma relação direta Com a salvação de vocês? Sim Eu acho que Até pegando o exemplo Do Gadareno Ele se encontra com o Salvador É transformado Impactado E ele tenta seguir Ou seja, ele diz agora Então eu vou ficar fazendo Libertação em todos os lugares Porque eu conheço outros E Jesus diz Não, volta para os seus E mostra o que foi feito a você Então está diretamente ligado A salvação Porque eu fui salvo E eu estou No meio dos meus Mostrando que é possível Você está perto da droga E não cheirar Está perto da bebida E não beber E a galera entende isso aí Então eu acho que Está completamente ligado É interessante que a gente até A gente pega recém-convertidos E a maior dúvida Recém-convertida Mas pastor Eu posso Difundir o evangelho Eu não sei nem Não conheço Num versículo de cor Não tenho Um conhecimento bíblico Não sei nem quem é Abraão direito Mas eu já posso E a gente fala Exatamente esse exemplo do Gadareno A gente fala Fala o que Jesus fez na sua vida Como é que ele te transformou Como é que ele mudou a sua história E aí se apresenta De uma maneira diferente Não por uma maquiagem Não por uma máscara Mas algo que verdadeiramente Você vive hoje A própria vida A própria vida E aí a pessoa vai olhar para você E você vai inspirar pessoas Eu acho que isso é ação social É você se mostrar Olha eu estou aqui Porque antigamente Eu não ia fazer isso Eu tenho uma história Eu era ateu E assim eu nunca ia fazer isso Mas a partir do momento Que eu conheci o amor E o amor de Cristo Me alcançou Eu não posso ficar mais com isso Eu tenho uma necessidade De demonstrar esse amor Na sua vida E demonstrar esse amor Não é te dar um panfleto apenas Não é falar Jesus te ama Jesus te salva Não É ficar junto com você E me envolver nos seus problemas Me envolver nas suas dores Eu acho que é basicamente É uma passagem interessante De falar de salvação Eu comecei a dar aula de judô De jiu-jitsu E num belo dia Num treino de terça-feira Que era terça, quinta e sábado Jiu-jitsu Entrou um garoto Que eu não sabia quem era Eu todo de costas Para o portão E ele estava com duas pistolas Na cintura E duas capangas do lado Era só o gerente do tráfico E aí dando aula E os garotos errando Tudo Eu disse Pô, o que está acontecendo? Técnica que a gente já passou Várias vezes Aí o moleque me chamou E disse Pastor, o gerente do tráfico Está aí dentro Eu disse O que o gerente Quer aqui dentro? Meu Deus Estou falando alto Para poder denunciar A presença dele E aí esse rapaz Fui lá nele Apertei a mão Perguntei se ele queria treinar também Ele falou Eu falei Está fazendo o que aqui? Ele disse Estou só olhando Pode não, pastor? Eu disse Pode, pô Você não quer treinar também, não? Aí ele disse Tem kimono aí? Calma aí que eu vou na mala do carro Pegar um para você Não, não, não Pô, vai amarelar na frente Dos seus parceiros aí A gente mexeu com o brilho do cara Aí, não, pega lá Aí peguei o kimono Ele tirou as pistolas Deu para um, para outro E disse Olha, qualquer parada Não, aqui não tem parada não, cara Aqui é casa de Deus Casa de Deus Tatame Luta Casa de Deus E aí Ele disse Não, pastor Atividade Sabe o que é, né, pastor? Não, tranquilo Vai lá mudar de roupa Mudou de roupa Voltou Para encurtar a história Treinou o primeiro dia Treinou o segundo Tinha treino no sábado Aulão De nove a meio-dia E eu falei Ó, sábado é aulão Pau quebra Se tu quiser vir Ele, não Sábado eu estou aí Só que gerente do tráfico Ele, sexta-feira Tem baile na favela O moleque não vai aparecer Cheguei oito e meia Como de costume Para poder dar aula da manhã Ele estava sentado Na frente do instituto Eu falei O que houve? Deu formiga na cama, irmão? Aí, pô, pastor Eles iam rolar uma parada com o senhor Então vamos lá Entramos Tomou café? Não Acendi o fogão Fiz o café para a gente No meio do bate-papo Ele disse Pastor, fui lá na firma Entreguei a ferramenta Prestei conta Estou fora do tráfico Quero ser atleta de Cristo O senhor me recebe? Ou seja, então É Kimono É suor Sangue às vezes Mas ali também ele aprendeu Que tinha alguém Que falava sobre salvação Sobre eternidade E esse é o trabalho Que a gente desenvolve E percebe Percebe a diferença Perceptível O amor é perceptível É verdade Como é que é essa questão Da inclusão Das crianças Com necessidades especiais? Então, elas aparecem Quando a gente abre A porta para elas Elas ficam todas elas Embutidas Escondidas Porque elas não tem Caminho Não tem Dentro da miséria Então Elas não existem Já estão acostumadas A não ter oportunidade Não existem Então O chegar Receber a criança Com necessidade especial E apresentar A ela As possibilidades Porque ela tem Total Total percepção De quem ama De quem cuida De quem quer fazer Alguma coisa Para diferenciar A vida dela É você apresentar O campo Peraí Olha Eu tenho música Eu tenho reforço escolar E eu tenho um tatame Muitas vezes Ele O Anderson Deu aula Para uma criança Cega Desafio A criança Cega Cheia de vontade Cheia de vida Como dar aula Para uma criança Cega de judô Ele chegou Nós abraçamos Começamos a perceber O que ele gostava E ele ia para o tatame E ali ele fazia diferença Ele era um atleta Ele é um atleta É porque ele não tem ido Por conta do contraturno escolar Que mudou Conseguiu estudar Estudar E ele está incluído na escola Ele é um atleta nosso Porque ele percebe Dos melhores Dos melhores Porque ele pega as coisas Com uma facilidade tremenda E sente-se igual A ideia é essa É sente-se igual mesmo E o que isso reverbera Em termos de autoestima É tremendo E aí consequentemente Evoluções Celeste Evoluções Evoluções Hoje ele levanta a cabeça Por exemplo Exatamente Ele andava o tempo todo De cabeça baixa Hoje ele está de cabeça para cima Cabeça para cima Hoje ele está de cabeça para cima Exatamente Essa é a diferença É o que o evangelho faz com a gente Coloca a gente de cabeça para cima De verdade A proposta do nome Do programa Passa por aí A gente acredita firmemente nisso É como Deus quer que a gente fique E o amor Ele é capaz de fazer isso De transformar E a gente fala Pode parecer uma questão piegas Mas não é piegas É verdadeiro É verdadeiro Mesmo É histórias Eu quero mais histórias Então A minha história A história do envolvimento da igreja Em ação social Tem um marco Quando Há cinco anos atrás A pastora Renê Esposa do pastor Filipe É agredida Naquele episódio Onde aquele Mendigo Acerta ela Com uma barra de ferro E ela fica em coma E naquele momento Então Há uma grande tribulação Na vida do pastor Filipe E da pastora Renê Obviamente Acompanhamos essa história Por aqui Eles estiveram conosco Estiveram E ali Eles então Ocorre um grande milagre E nós entendemos Que quando você recebe Uma tribulação Essa tribulação Nada mais é Para que o amor de Deus Seja derramado no seu coração Vai gerar perseverança Caráter aprovado E aí a gente entendeu Que a gente Poderia fazer mais Para essas pessoas Que aquele rapaz lá Que estava Servindo um instrumento De agressão Ele poderia ser também Transformado e alcançado Por conta disso Então a nossa igreja surge Começa a fazer ação social Nós temos um envolvimento Muito grande Com Por conta desse episódio Com medigos Pessoas moradoras de rua Onde nós servimos os alimentos E hoje nós adquirimos Recentemente Um Dream Center Em Campo Grande No Estrado do Magarça Onde a ideia É a gente tirar pessoas Das ruas E colocar elas Em algum lugar Em que elas possam ser recebidas Que é o que eu estava Até falando com o Anderson Às vezes é tão difícil A gente receber Dentro da nossa igreja Não é isso? Uma pessoa Que mora Na rua Então ela está suja Precisa de um tratamento Ela quer se reerguer Só que ela precisa De uma profissão Ela precisa de roupas Ela precisa de um lugar Para morar temporariamente Eu acho que a ideia É para isso que a nossa igreja Está arrumando Ou seja, a inclusão social E libertação E transformação de vidas Acho que é basicamente isso Isso aí Eu sinto uma alegria enorme No coração De conversar com vocês De poder apresentar vocês Para os nossos telespectadores No Brasil e no mundo Porque isso é a certeza De que a Igreja de Cristo Ela está aí Atuante Está cumprindo o seu propósito Cumprindo o seu propósito E mais uma vez Reafirmando essa questão Quando a gente cuida das pessoas A gente está cumprindo Aquilo O Evangelho de Cristo Quando o Senhor diz Vão por todo o mundo E falem do Evangelho Falem de mim Ele não está dizendo Só para a gente chegar E falar E contar O que está na Bíblia Ele está dizendo Vão e falem de mim Ajam De novo Como ele fazia Levanta E anda E vai lá E conta para os outros O que aconteceu contigo Agora você pode ver Agora você pode Mesmo não vendo Mas a gente vai te dar Uma visão Do mundo Através do que você pode fazer Do esporte Das possibilidades Isso é Tratar vidas De uma maneira extraordinária O que vocês recomendam Para as pessoas Como as pessoas podem Até desenvolver Abrir o seu espírito Para poder Ter uma postura De servir ao próximo Mais Eu diria Mais agressiva Mais presente Mais contundente Eu penso Celeste Que tem que ser A começar em mim Sempre isso A começar em mim Às vezes você tem Um vizinho Que está passando fome E você não sabe Você está procurando Um campo Você tem um vizinho Que está passando fome Ou que precisa Apenas de ter ouvido Essa é a missão Sabe Então o meu lema É esse A começar em mim O que eu posso fazer Ah eu preciso tanto De um campo Poxa Precisa tanto de um campo Olha ao teu redor Vê o que Deus Está te sinalizando Quando você levanta E sai à rua Sabe Às vezes você passa Por um mendigo Na rua com medo E aquela pessoa Está com fome E ela precisa de você Então o campo Eu acho que ia começar Em nós Por onde a gente vai passar Quando a gente olha Para as escrituras Desculpa Quando a gente olha Para as escrituras A gente percebe Que os grandes feitos Foram feitos Por homens Que não tinham A menor condição De fazê-lo Então hoje Há um espírito Não sei se eu posso Classificar assim Um demônio Sei lá o que é Mas de covardia Por questões Financeiras Crise O ano passado O Instituto ID Quase fechou as portas Por conta Da famigerada crise Se a gente não acreditar No Deus Que provê Nas crises A gente não vai se mover Nunca Então hoje Dentro das igrejas Inclusive Parece que um incentivo A que você espere A crise passar Para depois você fazer A obra missionária Ou a obra social Então O Jardim Gramacho Ele é tão macro A miséria Dentro daquele bairro Hoje Graças a Deus A gente Desbravou Um território E depois Fomos trazendo luz Para esse lugar Olhos Eu convidei o Rodrigo Para ir lá Para conhecer Para fazer o dia de serviço Um dia de serviço Lá dentro Bacana Muito legal O Jardim Gramacho Ele Tem tudo Para ser um jardim De Deus Porque eu acho Que onde tem a miséria É um caminho de milagre Só virou O milagre de Zaqueu Porque ele era um problema Então onde tem problema A igreja tem que passar por ali E a gente começou assim O problema é tão macro Que não dá para eu resolver Mas se eu nunca começar Nunca vai ser resolvido Então a gente meteu a mão E foi fazendo E hoje Graças a Deus a gente vive Milagres Como o do Christian Como o desse garoto do tráfico Como o da Pedrita Há três anos e meio atrás Ela era uma cracuda Como dizem Estava na Cracolândia Hoje está uma luta do UFC Ela hoje Esparrem Uma famosa do UFC E já está Treze lutas invictas No MMA Há três anos e meio Era um lixo humano Então a igreja passou por ela E ao passar A gente vê a transformação Que o evangelho produz É verdade Essa transformação Aquilo que a gente diz assim Eu aceitei Jesus E a minha vida mudou completamente Muda Nem sempre da noite para o dia Às vezes é um processo A gente tem que ir crescendo Nesse processo E conhecendo do evangelho E aí ele transforma E transforma de verdade De verdade mesmo Isso é extraordinário Isso é muito bacana Muito bom Poder conversar com vocês Precisa ir para o nosso último intervalo A gente vai e volta Já já Tá bom Vamos lá Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí gente A gente aqui hoje Conversando e trazendo para vocês Exemplos de serviço Ao evangelho Serviço Às pessoas E no ato de servir A gente poder estar falando Do amor de Jesus Eu acho que não tem outra forma Da gente Efetivamente Mostrar esse amor Da gente poder Como diria meu cunhado Sérgio Paulo Materializar Esse amor Ele gosta de falar Materializar Mas é assim mesmo E aí as pessoas Percebendo Sentindo Algo que faz diferença Na sua vida Elas vão entender Plenamente Quem é Jesus Como ele age E vão dizer Eu quero esse cara Para mim Eu quero isso Na minha vida Eu quero de verdade Parabéns mesmo Muito bom Poder perceber O trabalho de vocês Eu queria caminhar Para encerramento Do nosso programa Abrindo espaço Para comentários E mensagem final De vocês Para cada um Dos nossos Telepectadores Pessoal que está Nos acompanhando Eu vou começar Com você Vanessa O que é que você Deixa para a gente Para as pessoas Que às vezes Ficam pensando Até que A gente tem que Pregar o evangelho E não ficar fazendo Ação social Ame Acima de tudo Ame Ame ao próximo Como a ti mesmo Mandamento Então começa assim Celeste Eu acho que O amor O amor A gente Como a gente Trabalha muito Com criança Eu cito muito A criança Eu acredito muito Na criança A criança Como futuro Ame a criança Ame a família Dessa criança Seja verdadeiro Tente a construção Não tenha números Mas tenha um Que você faça a diferença Essa é a nossa proposta No Instituto ID Essa é a nossa proposta De vida De evangelho É isso que você Também tem feito E praticado E eu queria destacar Duas coisinhas Que você Coisinhas Modo de dizer Mas na tua fala Que é Essa importância Do mandamento Ama teu próximo Como a ti mesmo Eu tenho falado Muito nele Aqui muitas vezes Citado esse versículo Porque essa é a importância Quando a gente Aceita Jesus A gente passa A se amar Também Porque a gente Começa a desenvolver Essa característica O caráter de Cristo E esse amor Ele vai pra fora E a gente consegue Então amar o próximo De verdade De verdade Como tem sido feito E o amor Brota em nós Celeste Brota em nós Brota Eu acho que é uma palavra Bem bacana Realmente brota em nós E abençoar vidas Não tem preço Não de verdade Parabéns Pelo teu trabalho Uma honra estar aqui Isso aí Pastor Anderson A gente Está no contra fluxo Nessa geração Quando fala de amor A gente vive o desamor Até por questões bíblicas Nos últimos dias Nos últimos tempos Então Os tempos são difíceis Mas a gente está Num caminho de milagre Tem um episódio da Sofia Uma menina deficiente Múltipla deficiência E ela me deu assim Talvez O meu maior soco no estômago Eu sou lutador Há muitos anos E Meu maior golpe Foi daquela menina Que tem 4, 5 anos 4 anos E A gente foi na casa dela Visitar A gente assiste a família O desafio do campo missionário É esse Você começa com um problema E todo dia Chega um novo problema E você vai lidando Com o Deus da provisão O Deus de Abraão Foi rebatizado por Abraão Deus de provisão Porque ele precisava De provisão naquele momento Então O missionário vive muito isso A gente vive todo dia Um milagre no campo missionário As pessoas Insistem em não vir pro campo Mas toda gente vive um milagre E na Sofia Ela me quebrou Eu Lá com aquela menina Deficiente Frágil Aparentemente E na hora de despedir Eu estendi a mãozinha Pra apertar a mão dela E brincar com ela Ela ignorou a minha mão E abriu os dois bracinhos Aí aquilo ali me desmontou Hoje eu sou um pai melhor Eu sou um pastor melhor Eu sou um ser humano melhor Porque eu estou lá tratando De pessoas que precisam Muito da gente Então eu acho que Estar na obra social Fazendo a obra espiritual E juntando as duas É perfeito É isso aí Evangelho O poder do abraço O poder do abraço O poder do abraço Mexendo Desbancando aí O professor Muito bacana Muito bacana isso O pastor Então agradecer a oportunidade Realmente E convidar as igrejas Se ela não tem hoje Se você é pastor Na igreja Não está envolvido Com a ação social Se envolva 15 de julho Vai ter uma ótima oportunidade De você servir a sua comunidade Se você quiser mais informações Deixe aqui o meu contato Da Ilan Da Igreja Luz e As Nações Se achar a gente aqui Na Friel Recreio Me procure E apoie Apoie esse projeto Se envolva em projetos Na sua comunidade Visite o ID E faça parte De alguma ação social Isso que é o mais importante Eu posso mudar uma coisa Na sua fala Em vez de dizer Apoie esse projeto Compre essa ideia Vamos ver Insira-se Insira-se Faça o seu dia do serviço Exatamente Eu acho que Até porque Eu olho para o que vocês estão fazendo E fico pensando A gente pode fazer isso em grupo A gente pode fazer isso institucionalmente Mas caramba A gente pode fazer isso individualmente Individualmente Eu posso ter escolher o meu dia do serviço Me inserir no dia do serviço Como pessoa E começa por nós A começar em nós Muito bom Muito obrigada Obrigado De verdade Que Deus continue abençoando Honrando E trazendo o maná A cada dia Mesmo que ele venha Com sangue e suor Mas é muito bom Obrigada pela presença de vocês Obrigada pela presença de vocês também Aí em casa Hoje A gente tem aqui cantando para a gente O grupo Viva Adoração Cantando ao vivo Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco Nós que agradecemos Celeste É um prazer estar aqui É um prazer realmente estar aqui Estar aqui com vocês E vocês que servem através da música Porque a música é uma forma de abençoar vidas E de falar de Deus De maneira extraordinária Não é mesmo? É verdade Glória a Deus por tudo Isso aí Então cantem para a gente Amém Tá bom? Paz galera O Espírito de Deus Me ungiu pra pregar Boas novas aos quebrantados de coração Pra curar os enfermos Libertar os cativos E dizer às nações que chegou salvação O Espírito de Deus Me ungiu pra pregar Boas novas aos quebrantados de coração Pra curar os enfermos Pra curar os enfermos Libertar os cativos E dizer às nações que chegou salvação O seu amor O seu amor Pra sempre viverei Sua verdade eu espalharei Sua palavra irei levar Por onde eu passar Cantarei pra sempre Cantarei pra sempre o seu amor Em vez de pranto Vestes de louvor Coroa ao invés de cinzas Pra glória do Senhor O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus Me ungiu pra pregar Boas novas aos quebrantados de coração Pra curar os enfermos Libertar os cativos E dizer às nações que chegou salvação O seu amor Pra sempre viverei Sua verdade eu espalharei Sua palavra irei levar Por onde eu passar Cantarei pra sempre o seu amor Em vez de pranto Vestes de louvor Coroa ao invés de cinzas Pra glória do Senhor No lugar da vergonha Grito a honra No lugar da vergonha